Eu te esperarei e sentaremos sempre frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos seus olhos ainda existe amor No teu olhar de si eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Se me dá conta eu regresso e pare e penso E eu confesso, espero que o perdão me seja sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincera e eu prometo Não me olha depois que abrir essa porta Aí eu digo, se for não volta E sete de setembro a tua amiga me ligou Me dizendo que você estava morando perto dela E eu confesso, eu só queria te ver Eu te esperarei e sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Ainda nos seus olhos ainda existe amor No teu olhar de si eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Não quero nada Sigo contando com a luz apagada Porque a guerra me tirou seu olhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos seus olhos ainda existe amor No teu olhar de si eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E atroximadamente